Gata, senta aí, vamos conversar Preciso muito desabafar Ontem à noite eu nem dormi Tá foda, eu tô tentando não acreditar Mas parece que carrego, mas não vem de azar Mentiram, índice com o alicerce do edifício Mas seguro não enfraquece, bobagem Sua maquiagem Olhos coloridos, amores extrovertidos, ai Deus, paixão Não sou primeira cansada, essa vida te encontrou no próximo bar da esquina Você é minha angelina E a real que ainda somos garotos A vida se passa no sopro, eu sou somente o sobro maluco A real que ainda somos garotos A vida se passa no sopro, eu sou somente o sobro maluco Nossa vida, nossa casa mobiliada Nosso filho na varanda Me sinto treves Desde quando tenho uns trampo pra resolver Não ligo Se todo dinheiro do mundo um dia viesse a nós São contas recheadas de verde Até compra não consome o que é real O que acontece de fato é em quatro paredes Você sempre mandona Mas nem toda coisa do mundo diz quando uma mulher se emociona Ah, orgasmo não se compra gato Deixe todos os problemas em casa Ah, quem disse que Deus não deu asa Ah, quem disse que Deus não deu asa Ah, orgasmo não se compra gato Deixe todos os problemas em casa Ah, quem disse que Deus não deu asa Te encontrei dançando funk Doida linda e ignorante De batom impecável Doida pra fumar na blanche Insaciável O jeito que tu me domina O jeito que a gente transa O jeito que nós dois combina O jeito que me olhou quando me apresentou Sua melhor amiga naquela noite Você andando Mexendo a raba Me balançando Já sabia que a da merda do lado de ambos Só que olha tudo o que aconteceu Ainda Orgasmo não se compra gato Deixe todos os problemas em casa Ah, quem disse que Deus não deu asas Ah, orgasmo não se compra gato Deixe todos os problemas em casa Ah, quem disse que Deus não deu asas Ei, 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 ei E se eu não sei que Ninguém não é longe E agora tu, em plurinara Pois dá pra fumar na blanche Amém.